Me faz amor, amor, amor assim Me faz amor, que eu dou tudo de mim Me faz amor, amor, amor assim Me faz amor, que eu dou tudo de mim Quando penso no muito que podes fazer Abraças meu corpo, me mata de prazer Sentindo tua pele morena Ei moça, que saudade de você Faz amor, amor, amor assim Me faz amor, que eu dou tudo de mim Me faz amor, amor, amor assim Me faz amor, que eu dou tudo de mim Quando penso no muito que podes fazer Abraças meu corpo, me mata de prazer Sentindo tua pele morena Ei moça, que saudade de você Faz amor, amor, amor assim Me faz amor, que eu dou tudo de mim Faz amor, amor, amor assim Me faz amor, que eu dou tudo de mim Eis a homenagem de Jodaíla Cavalcante à Roberta Miranda A rainha da música sertaneja